Depois do Natal, é hora de trocar os presentes. Veja agora os direitos do consumidor na reportagem. O presente de Natal não agradou? Não serviu, não gostou da cor ou já tinha igual? Então, é hora da troca. Ficou um pouco menor, aí eu aumentei o número da peça da qual eu precisava trocar. Mas é importante ficar atento. Se o presente foi comprado em uma loja física, a troca só é obrigatória se o produto vier com algum defeito. Nesse caso, o consumidor tem 90 dias para trocar bens duráveis, como eletrodomésticos e sapatos, e 30 dias para bens não duráveis, como produtos de beleza e maquiagem. Então, tem aqueles produtos que têm vícios ocultos, por exemplo, um aparelho celular, que no sexto mês do produto ele teve algum problema. O consumidor não tinha como verificar aquele vício, então o prazo conta a partir da constatação do vício, tanto de 90 dias quanto de 30 dias. Agora, se for só questão de gosto ou porque o presente não serviu, vai depender da política de cada estabelecimento. É sempre bom perguntar antes para o vendedor manter a etiqueta do produto e guardar o cupom fiscal ou cupom de troca. A loja faz questão de trocar porque ela quer manter um vínculo com o cliente, então trocar é bom para eles, porque a gente acaba levando outra coisinha também. E para as compras online, o Código de Defesa do Consumidor garante um prazo de sete dias para desistir da aquisição. É o direito de arrependimento. O consumidor adquiriu um produto pela internet, recebeu, se arrependeu no prazo de sete dias, ele tem direito a devolver o produto sem qualquer custo, sendo que o frete deve ser bancado pelo lojista, pela empresa onde ele adquiriu o produto, além dos valores também. Ele tem que ter o reembolso de todos os valores que foram gastos. Obrigado.